Bem, pra quem não conhece, na Grelha é o espaço do nosso show, onde chamamos alguém conhecido por vocês, ou não por vezes, para ser guelhado, para ser somente estigado. E hoje temos aqui a nossa amiga Pathy Metralhadora. Pathy, por favor, chega mais pra frente. Quem conhece a Pathy? Aplausos pra Pathy, aplausos pra Pathy. O nome dele é Pathy Metralhadora, mas se for me ver pelo nome, deveria ser mesmo Pathy Canhão. Ou então Pathy Caminhão, estragado. Pathy, tens mais anos? O suficiente. O suficiente? De vergonha de falar. Não é que queríamos fazer uma sessão em seguida, só a grelhar mulheres, talvez só a grelhar meninas, mas hoje conseguimos ir a uma mulher, tivemos que chamar Pathy. Por isso eu vou lhe perguntar a idade, porque dizem, há uma mulher que nos pergunta a idade, mas como é a Pathy? Dá vontade. O nome da Pathy é de Patrícia. E Patrícia me faz lembrar que? Patrícia Faria, Patrícia Pacheco. Mas dá pra ver que ela não é Patrícia Faria, senão o grupo não seria as gigas do Mabluso, seria as mingas do Mabluso. Se fosse a Patrícia Pacheco, o programa não seria a grande massa, seria a grandes mamas. Mas não, a Patrícia faz uns vídeos, faz uns vídeos que são até engraçados, ela é engraçada, é boa divertida, a minha bota é boa divertida. Até porque o que você tem que fazer quando você é feio, tem que ser um gosto divertido pra amenizar o gosto do clima com as sojas. Ela tem uma filha, ou seja, a hipotecária é uma filha, né? Por que óbvio que a filha é uma filha? A Belma. A Belma. A Belma. A Belma. A Belma. Sabe o que não é filha dele, né? É hipotecada. Tem muitas características que dá pra ver a primeira. É bonita a criança. E é pra se dar um óculos, ele não recebeu. Aí você já dá pra se dar de óculos. Aí já são problemas teus. Não, mas a... A Pat, a Pat fuma, você ainda não conta, ele acaba aí, tava na Itália e os cigarros. A Pat sabe o que é o fumares, das a prejudicar os cigarros, né? Pat e metralhadora. Já disse, ele ia ser Pat e canhão. Mas quem vai me explicar isso melhor é o Artur Popo. Faz favor, já sei com um aplauso, Artur Popo. Faça. Faça. Eu não sei se você é famoso, se você nem... Eu não te conheço, meu irmão, jura. É aquilo que eu falei. Metralhadora, meu irmão. Meu irmão. Vem lá, tá? Pra que você não sei. Estoura ainda. Pra que não vem. E vê aí, então, os vídeos. Depois, os vídeos. André, se mais velha, começa a falar isso. Vem com o marido. Fuma mais que o marido. E homem assim que comprou naita. O Isa tá ali, 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 ali. Diz aquela... Ele já falou, ué, você não fuma? Não, tô filmando. E a boa, tá fumando. Eu cheguei, irmão. Mas, mas, assim. Pai, assim. Tá aí, meu irmão, na Rocha. Quando eu te conheço. Eu sei que tá de novo, você não me conheço. Não viste quando eu... Quando eu sei, tava em pau, falou, já. Já, gosto bem do Ladí. Já. Gosto bem do Richa. E se já... Pra mamacudir, já, ué. Ué, tá bem aqui, né? Tudo bom? Se não me conhece, é normal. E a... Porque, assim. Eu... Um dia, meu irmão, também, tem que ficar na grelha pra mim. Eu lhe di. E a... Porque quando eu vejo graça, eu lhe di. Fala, ué. Isso porque o Brad Pitt não tem nada. Tudo com a cara que ele nem deve. Mas, pá, pá. É assim. O objetivo de todos os vídeos que lançam os mamos no YouTube. É que... A maior padrão que tiver a bomba, fazer o bumbu, né? Mas que deu força, hein? Continua. Se não tiver esse juízo... Se não tiver esse juízo, Se você não tiver esse juízo, se você não é viva o conto da... É uma conversão do mamão... Passa atrás. É assim. Você... Já tem areia. Tá aí na prata, tem uma amareia, bro. Ou quando tu vinha na foto fala, Che... Ou que ela lhe ganha isso aí? Não, né? Só tu veja quando ela chegou lá também. Para que... Logo chegou lá. Na Renata, tem essa amiga. Também está... Também está fudida. Renata Rocha. Qual é o problema? Outro fala. Outro fala. Dizem que nós vamos... Dizem que entramos em crise. Está fudida. Renata é apresentadora do Chang. Meu se não sei se ele é qual é o canal. Ele fez show. Pum. Boza aqui. Também não boza aqui. Agora está aí. Nada. Espera uma. Sei lá o que. Aí, irmão. É assim. Porra, rapaz. Se fuder, estou no trauma dos Tunes, a cara. Estou fudido. Não trouxeste lá nada, meu. O único mambo que você trouxe, minha mãe. O único mambo que eles... Fala um boi da Tuga. E sempre que estava a contar piada. O único mambo que eles trouxeram da Tuga. Chega assim. Porra. Ui. Lá na Tuga. Os pulam no sofá. Puta que pariu, meu. É o único mambo que eles trouxeram. Preto do querabas, meu. Falei, porra. Estavam que desofendei. Vocês filmam alegre, meu. Porra. E a mãe? Mas continua, hein? Aplausos para a mana. Muito obrigado. Você também é minha irmã. Eles estão onde? Canadá. Aqui é fundadá. Porque eles estão onde dando. Para carregar dois mambo no YouTube. Os nossos irmãos, irmão. Só batem na Europa. Porra, ui. Você vai ficar famoso na Europa, nega. Isso que está porra. Viva agora. Não está batendo aqui na banda. E o mambo foi que tem uma... Isso é o moro. Nunca li vi. Tem vídeo no YouTube. Quantas vezes. E te pareceu... É? Errei? Ok. Não vou começar a me seguir. Em mim, o ui. Não vou até seguir. Só vai vendo aí, vende? O ui. Você liga uma vez. O ui. O ui. Mas como é que é? Não tem vídeo, novidades. Não, não. Não. Cada um com as suas temperaturas. Esquece. Não. Não, não, não. Não. Não vira. Faça adiante. E depois eu me matasse, ele bate, tipo assim, já fumou 14 cigarros, meu irmão. Esse depósito tá bom. 14 cigarros, 15 copos de filhos, meu irmão, se prepara, a coluna vai te tuer. Mas que fumam. Tem apetite de cavalo. E você não tem que se fazer falar, espera, intervalo, fumou um cigarro. Porra, se que eu tenho que fazer alguma coisa, meu irmão, porra. A mulher? Sim. E ainda sai vai no corredor, vê? Ai, vizinho, mame ele, fiche, pache-vore! E vem, vire, vire, meu irmão, pouco humor pra quê, hein? Bate, te ria doura. Te ria doura, você tem que se sentir para mamãe, mas pra couta. E ai, eu, como é que é? Você vê, você quando quer dizer, eu sou fú, é corpo mesmo, fú. Eu treinei a tour em Brastringling, não pode, eu tipo esses policias aqui, essas meninas que estão saindo agora, o corpo, viu mais trânsito, amor, mas só não rejei porque tem a mesma fome, eu aumentei na fome, fininha, 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 a própria, olha o medicito dos bongolos, eu senti-me muito infardado, não, porra, se tem sué, que tem posto, é bom, não, porra, se tá bando, rantos, não, porra, não tira na grelha, caralho, tanto faz, estás colaborando, veja o texto, essa feita, bom, quando ele é mal aqui, As pessoas estavam manifestantes à quanto era o grelh, como vocês tinham?! E quando a gente saiu, eu falo que des sean cães! Se fazia-nos! Se fazia-nos nos bancos, eles nos trazem! Pois fia-nos! Porque eu fui na Europa! Se fazia-nos angola, fazia-nos! Porque porra, são apenas perros rôlés! Não podemos regälar! Porque nós também somos um homem, tudo à toa, pegamos a mamãe que viajou e põe o seu tratamento para o papoite dele e falei, vai ver, foi morar de casola, foi como estudante, se frustrou, voltou nada, vai se formar direito, estava em morar bailarina, chega ali porque, ah não, é uma que faz apanhado vídeo da internet, mas qual é a empresa que vai lhe admitir isso? Não dá com boa aqui, mas esquece, vou te falar, mambo que dá com boa aqui, contabilidade, sei que é jornalista, jornalismo, ainda não sou chachiline, está demorando, não vais entrar agora, não, padrinho mais rápido é Daniel, já fatigou a Bruna, ser deputado, se for, mas chega aqui a Angola, na Assembleia, quem é contra, pausa, quem concorda, Young D. Agora é tua vez. Está bem? Está bem, aqui se rende essa boca nem pendrive, minha irmã. Está bem, precisa de descanso. Como é que é? Não, na boa minha boca. Ah, isso é bom para o seu nariz, compartimento, arredida. Na boa minha conta. Está bem? Ah, 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 ah. Como é que é boa? Não lembra de mambo, como é que está com você? Pode apontar a calma, que ela tem duas está com você. Epa, eu como sou nova, aqui, graças a Deus, não faz falta, não me paga nada. A gente vai conversar com a tua amboa. É, mandou-lhe a mensagem no meu Facebook, sabe no meu Facebook, que famoso. Ah, tem um homem para te falar, não sei o que, eu não sabia que era você. Posso falar contigo? O que é que se passa? Ah, não? Epa, o meu gajo gosta muito que eu lhe dou chupão. Porra, eu disse, porra, já tive muita gente que veio ter comigo, queria conselho, conselho é sobre isso. Fupão, como assim? Ela disse, Pato, Modred, é o Richa, ele vai estar lá, no mambo da terça-feira, que vai te estigar. Eu disse, é, vila da goda. Sabe aquela coisa que eu pedi esse guardanapo? Era para passar aqui, porra, Richa. Quem vai te dar chupão, caralho? Merda, eu estou sujo. Começo a esfregar com rede. Eu não ando até a conta quando você põe camisa aqui, a tré fica bem sujo. Oh, Richa, você mesmo se olha no espelho do dia quando sai do que viva, né? Eu devia olhar várias vezes. Porra, você tem cara mesmo daquele escota? Eu vou falar assim, tipo assim, acho que você vai ser o motivo. Porque quando tem um motivo, minha mãe vai lhe difamar, que é feiticeira. Oh, é valido, então é essa história. Mas é foda, sempre sem saber. E, ah, Richa, tua cara é daquele estilo do Ouija, tá vendo? Cara pesada! Cara que te transforma! É aquele tipo de tio que você lhe chama só para vir dar show no pedido. É aquele que vai ler a carta. Dreddy tá chegando já... Quem são todo mundo? Ninguém faz barulho aqui. Seja o tio mais fodido. Tá lejado a carta para... Um fato. Um terreno. Mano, é maramame o quê? Ah, já tem razão. 1.500 dólares. Depois tem uma tia que responde. Mas, 1.500 dólares pra quê? Você não manda escrever carta pra quê? O problema não é se os 1.500 dólares pra quê? Oh! Pegando os 1.500 dólares vão pagar uma novinha de 10. Oh! Olha o mam! Oh! E você richa aquele tipo de dreddy? Tá zandá. De manhã. Aquele sol e fodido. Que te queima. Que já mandou a minha cor para o canadá. Que é a cor que ficou ali do canadá. Estás a passar... É! Todo bairro onde você tá passando a pé, porque você não tem carro. A energia tá baza... Pum, 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 pum. Porra! É! Richa. Ah, Eladí, Eladí! O corno da noite. Vou vos contar já. Cês sabem que o Eladí tem um... Tem um amigo branco. O Eladí já confirmou aqui que ele não tem boa. As fodidas também, essas carros adreto. O rapaz é que nem se quer atravessou a fronteira para falar em português. É fudido. Ela diz que tem um amigo branco. Ela diz que já com a camba dele. Oi, Fernandes. Meu nome já é amigo dele. É para Fernandes. A mim dá brincar de bater punheta. O amigo dele diz que o gajo pula. Eu sei que não tenho namorada, mas eu não quero bater punheta. Porra, vamos bater. Vamos brincar assim. Vou bater punheta primeiro, mas para bater punheta nessa brincadeira. Deixa eu cantar um estilo de música do teu país mais fudido. Ele diz que não é problema, meu amigo. Ele diz que o gajo é gaújo. Brugia, calça. O gajo é para se gostar do boxe. É para se gostar do boxe. O gajo é gaújo. Brugia, calça. O gajo é gaújo. Pula é pra se gostar do boxe. O gajo é gaújo. Ela diz que o gajo é gaújo. Você está gostando? Vou te mostrar como é que na banda se bate punheta. Como é que se bate punheta na banda? A música do Ilamba. O que é isso? Como é que eu vi isso? Ela já puxou. Esse porra é agora. Isso é uma coisa que eu sei fazer. Nem fizeste tu acabar de bater a punheta. Não. Vamos do Ilamba. Mamadinha! Didi! Mamadinha! Didi! Arthur, isto que a prate acabou, não tem mais. Deixa lara! Estou fudida! Ô... Samarada! Você quer uma rodada? Quer uma rodada? Deixa Renata em paz. Ai ai ai! Bem... O Arthur! É um camarada no Mutarla. Mas eu te respeito o Boia Dredd. Você é o único Dredd que vai no Bella Shopping sozinho. Já que não tem mesmo boa. Pá! Um bocadinho também com você a Angarinha aqui. Que você vai ver se diverte, né? Chega no Bella e se porra. Todo mundo assiste. Já bleco. Canta o caralho! Agora já depois da som... Pá! 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 Se porra! Puxa, eu to com o mato. Vou trocar essa merda, porra! Esse filme final não é bom pra me cuidar, caralho! Hum? Então mastiga. Acabou. Ainda tenho, mas... Só tenho preguiça e emoção de falar. Só quero beber já. Ai! Que honra!